Eu considero o frelimo, o maçã, como a matequenha, ou até a matequenha, 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 aquela matequenha. Não sei como se diz em outras províncias, aquela matequenha atendada, pulgas que entram na perna e criam aquelas feridas, incomoda aquilo, pica, até causa febre. A frelimo hoje, para nós, moçambicanos, é matequenha, 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 você só se livra quando tira, tem que meter a agulha, tirar, dói, vai doer, mas a frelimo tem que sair. A frelimo é a causa do sofrimento das pessoas, é a matequenha deste país, e esse país só estará livre. Ou seja, o meu corpo só estará livre se eu tirar a matequenha. Não assuste a matequenha, ou está, mas não, você pode pôr pomada, pode pôr baigão, pode pôr perfume, matequenha, se você não tabular, meter a agulha ali, tirar não vai sair. Então, nós, como sociedade maçã, dizias bem, o Nelson Mandela disse, Se o ANC fazer o que o apartheid fez ao povo sul-africano, o povo sul-africano vai fazer ao ANC o que eles fizeram com o apartheid. Agora, nós, moçambicanos, da mesma forma que em 62, os três movimentos se uniram e criaram a frente da libertação chamada frelimo, e libertaram o país do colômbio, nós jovens e nós moçambicanos, temos que nos unir e tirar essa matequenha, que hoje está a desgraçar esse país. Porque esse país é rico, sabe o que dói, maçã? O que dói mesmo é você ir para a Europa, para outros países, ver que a riqueza que construiu aqueles países sai daqui, e ainda está a sair daqui, mas nós somos pobres. Sabes, Portugal, Portugal empresta dinheiro para Moçambique, mas qual é a riqueza que Portugal tem? Portugal tem gás, Portugal tem ouro, Portugal tem diamante, Portugal tem arreias pesadas, não tem, tudo vem daqui. Pelembe, só dois segundinhos, em 2015 eu estava na Índia, em missão, fiquei lá 40 dias, eu fui visitar o porto da Adani, no sul de Índia, na fronteira, o oceano Índigo, depois do outro lado está lá Sri Lanka, esse porto estava lá cheio de carvão, me disseram, está a ver este carvão aqui, é vosso carvão, vem de Moçambique, e quem estava a fazer a exploração é a Gindale, tiram de nós para enriquecer os outros, e depois viram, está a ver aquela madeira ali, aqueles troncos ali, vem de Moçambique, sai de Moçambique para Austrália, depois Austrália manda para a Índia, mas aquilo vem tudo de Moçambique. Dói, dói, quando eu digo frelima é uma tequenha, muitos podem me interpretar mal, mas falo isso com tristeza, por quê? Atualmente, nesses 48 anos, ainda continuamos com o espírito de políticas da frelima para escravizar o moçambicano, não faz sentido, temos um poder das riquezas, o gajo, vamos levar uma plataforma, vamos colocar no meio do mar, depois, vamos levar um navio ao hotel, vamos colocar, ou seja, tudo é feito lá. Os moçambicanos aqui na terra, construíram hotéis com expectativa de que o projeto de gajo ia trazer benefícios, foram os bancos se endividar, mas hoje tudo é feito lá no mar. Temos que escapar...